Nos seis artigos do decreto 36.417, publicado em dezembro de 2020, o calendário de feriados e pontos facultativos traz uma informação específica, no artigo 5, que trata das datas relativas ao carnaval, que serão analisadas até o dia 25 de janeiro, após consultas a prefeituras para saber das condições sanitárias, por conta da pandemia do coronavírus. Então, por ser ponto facultativo, o próprio nome está dizendo, as empresas privadas, como ocorre aqui, muitas pessoas perguntam sobre os seletistas, como é que eles, se eles trabalham ou não no carnaval, então as empresas privadas, elas não são obrigadas a aderir, por ser ponto facultativo. O carnaval todo ano é uma época que reúne milhares de pessoas, mas com a luta para combater a pandemia, muitos desaprovam a realização do evento. Devido a grande proporção dos problemas do Covid, eu não concordo com o carnaval, eu prefiro que não tenha, que até passe para o próximo ano. Eu acho que essa pandemia mesmo, ela se proliferou o ano passado, foi no período do carnaval. Conter as aglomerações é uma tarefa maior em festas de grande concentração, como o período carnavalesco. Eu acho que não tem condições, né, até chegar essa vacina, nenhum movimento assim, porque sabe como é, né, mesmo que tenha restrição, as pessoas vão se aglomerar mesmo assim, então não tem condição não. Se no Maranhão a decisão final só sai no final de janeiro, a nível de país, o Ministério da Economia já aprovou os pontos facultativos, nos dias 15 e 16 de fevereiro e até as duas da tarde do dia 17, quarta-feira de cinzas. O que não retira do Estado o poder de decidir, conforme a sua situação, por conta dos números da pandemia. Os poderes, tanto o federal, o estadual e o municipal, eles têm essa autonomia com relação a isso. Essa portaria do governo federal, ele serve para os servidores federais, a União e as autarquias federais.